A colisão aconteceu na Rua Anchieta, bairro Bonato, em Pato Branco. Foi por volta das 13h20 da tarde desta segunda-feira. O acidente envolveu esta saveiro com placas de Pato Branco, conduzida por um senhor, e este ônibus do transporte coletivo de Pato Branco. Com a força da batida, o condutor da saveiro sofreu ferimentos. Uma equipe do SAMU foi acionada para prestar os primeiros socorros. A polícia militar também esteve no local. Dentro do ônibus estavam em torno de 20 passageiros. Ninguém se feriu. Para dar continuidade ao transporte de todos, outro ônibus foi encaminhado ao local pela empresa responsável. Esta moradora estava estendendo roupa no momento em que o acidente aconteceu. Foi praticamente em frente de casa. Bem no frente de casa. Pense no susto. Meu Deus. Pancada ali, ele estava com a saveiro, né? Isso. E acabou colidindo, teve a colisão frontal com o ônibus. Isso. O ônibus chegou a voltar e eu fiquei esperando a saveiro que ia bater no meu portão aqui. Pensei, vai bater aqui agora, né? Mas graças. E aí, na sequência, já foram atender o condutor da saveiro aí? É, a gente levou água, aí tirou ele, ajudou ele a sair do carro, tudo, né? Na frente de casa, que eu acho que nunca tinha acontecido. Não, de férias você ficar em casa ainda, apreciar isso não é muito bom, não. Não, de férias você ficar em casa.